Ah, e lá vamos nós? Alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe Esta não é, e lá vamos nós? Escuta amor, eu até vi que você me levou Mas se você vier falar de amor, vou recusar sua ligação Ah, e lá vamos nós? E aí, concorrente, copiou? Ah, que tipo Ah, e lá vamos nós? Ah, e lá vamos nós? Sutiã no ar, quer aprender a revoar, nós quem vai te ensinar Reserva melhor suíte, bota vinte pra sentar Não importa o lugar, rosga se volta alucar Máquina de fazer nota, faz a jota simulhar Dando aula, quem que tá? Também outro patamar É só arrastar pra cima, revoada Dando aula, quem que tá? Também outro patamar É só arrastar pra cima, revoada Dando aula, quem que tá? Também outro patamar É só arrastar pra cima, revoada Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tô saindo fora e se paro Uma melhor a gente volta Ei, gente, gente De balança Acionei os contatinhos, falei que eu tô carente Logo, brota tua sketch pra me consolar Vou tacar o pau delas E quando lembrar de você Vou botar mais um fogo na vela Saudade cancela que eu tô brincando Desqueci Vou tacar o pau delas E quando lembrar de você Vou botar mais um fogo na vela Saudade cancela que eu tô brincando Desqueci Tô saindo fora e se paro Uma melhor a gente volta A se esbarrar Vai se depender de mim Eu vou trilhar caminhos Onde nunca mais eu venha te reencontrar É o arroba do corpo Cala no detrás O que ficar pra trás pode deixar Acionei os contatinhos, falei que eu tô carente Logo, brota tua sketch pra me consolar Que meu chinelo Havaiera Já pisou no barro Já pisou no asfalto Alô galera, aqui quem fala é o DJ Arielton Santos Junto é nóis E aí Ariz Agora é minha meta É com meu pai Eu vou morar na zona sul Vou tomar salão Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Vem na piscina Fó pra filão Hoje maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul Vou tomar salão Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Vem na piscina Fó pra filão Hoje eu os manda que curte a vida É engraçado né Se jurei amor Você não me deu a liação Máfu não tem dinheiro Não tem vacilo em carlão Hoje que gosta de passar carvão, vermelho, não era a mesma fita do Paulinho Miga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar, licença, calça, desce pra me dar Bora pro Atlântico, cê traga o tubarão E não gira o comandar que você tá na perdição Eu vou morar na zona sul, vou tomar salão Eu vou morar na zona sul, vou tomar salão Eu vou morar na zona sul, vou tomar salão Eu vou morar na zona sul, vou tomar salão Eu vou morar na zona sul, vou tomar salão Eu vou morar na zona sul, vou tomar salão Andar descalço, eu vou domínio de juju Pra fuga, fuga na piscina, toca com o irmão Hoje é uma lá, cuja vida Eu sou mal, eu quero cuja vida